Olá, muito boa tarde! Você vai ver daqui a pouco no TVA Esportes, aniversário de Porto Alegre e do Internacional. Grêmio Ipiranga na final do Gauchão, a volta da Liga Nacional de Futsal. E um bate-papo com a Federação Gaúcha de Desportos Aquáticos e a Associação Leopoldino de Venil. Os destaques da semana é a agenda esportiva. TVA Esportes está começando. Muito bem! E entre as comemorações pelos 250 anos da capital gaúcha, esta semana a Prefeitura Municipal promoveu uma competição entre paratletas cadeirantes junto à Orla do Guaíba. A Copa Porto Alegre de Slelam em cadeira de rodas reuniu dezenas de competidores de todo o estado no trecho 3 da Orla para a disputa de provas em equipamento manual e motorizada. Além da modalidade das cadeiras, os atletas foram divididos em oito categorias por gênero e idade. A iniciativa permitiu a inscrição de cadeirantes com paralisia cerebral infantil, lesão cerebral, distrofia, lesão medular, doença degenerativa e espinha bífida. Além do torneio, o público presente assistiu a uma partida de exibição de basquete em cadeira de rodas. Promovida pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, a Copa Porto Alegre integra o calendário oficial dos 250 anos da capital. O NASCAR X-Finite Series. Piloto gaúcho larga em 15º no Grande Prêmio dos Estados Unidos, cai para o último lugar já na primeira curva e recebe a bandeirada no Top 10. A prova foi disputada sábado passado no Circuito das Américas em Austin, Texas. Logo depois da largada, o Chevrolet Camaro, número 88, guiado por Miguel Paludo, parou na contramão ao ser atingido na traseira e foi ultrapassado pelos demais competidores. De volta ao traçado, o piloto da JR Motorsports adotou uma corrida de recuperação e na 12ª volta já ocupava a 20ª posição. Na relargada para o segundo segmento, o gaúcho de Nova Prata superou mais oito adversários em 10 voltas. E na penúltima volta, atingiu a nona colocação que manteve até o final. Este fim de semana, em Goiânia, Paludo disputa a etapa de abertura da Port Cup. Seu próximo compromisso com a NASCAR é no dia 2 de julho em Road America. Atletismo gaúcho é destaque em competição continental ao ar livre. Pan-americano, sul-americano de cross-country. O atleta gaúcho Pedro Henrique da Luz de Freitas conquistou a medalha de ouro na prova de 6 quilômetros da competição sul-americana sub-18. Com um tempo de 22 minutos e 7 segundos, ele concluiu o percurso 7 segundos antes de Railton de Oliveira Ramos e 10 à frente do indígena Manuel Tiziwario, em terceiro. Pedro foi um dos dois representantes do atletismo gaúcho no evento realizado domingo passado, em Serra, no Espírito Santo. Bernardo Luiz Prior, da categoria 20, ficou de fora do pódio da prova de 8 quilômetros. Primeira disputa internacional importante promovida no Brasil em seis anos, o Pan e sul-americano de cross-country reuniu 370 atletas de oito países em um circuito montado no condomínio Alphaville Jacui, no quilômetro 278 da BR-101. A promoção é da Confederação Brasileira de Atletismo. Nadador de Águas Abertas do União chega em terceiro lugar no Brasileirão da modalidade. Matheus, evangelista do Grêmio Náutico União, conquistou a medalha de bromo e nos cinco quilômetros do Campeonato Brasileiro de Maratona Aquática da CBDA, sábado e domingo passado, em Maceió, Alagoas. Ronaldo Zambrano, do Yacht Club da Bahia, foi o campeão seguido de Lucas Daviaschi, do Itamirim. Entre as meninas, destaque para a Carol Erteu. A nadadora venceu o circuito de cinco quilômetros depois de vencer a dos sete quilômetros e meio. Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação, Troféu Brasil, começa na próxima segunda-feira, no Rio de Janeiro. A competição que vai definir os 28 atletas com os melhores tempos em provas masculinas e femininas individuais. Os nadadores selecionados representarão o país nos Jogos Sul-Americanos de Assunción 2022, e que serão disputados de 2 a 5 de outubro na capital paraguaia. O Troféu Brasil é uma promoção da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, a CBDA. Nós vamos conversar agora com o Toshio Tadano, presidente da Federação Gaúcha de Desportos Aquáticos. Boa tarde, Toshio. Muito obrigado pela gentileza com a gente aqui no TVA Esportes. O que a gente pode destacar nessa temporada 2022? Boa tarde, Marcelo. Prazer estar falando com você e com os seus telespectadores. Começamos esse ano de 2022, um ano da retomada dos eventos esportivos, agora inclusive com a possibilidade de participação do público, com esse campeonato que tu falaste aí muito bem, é o Troféu Maria Lenk, que é muito famoso, é o campeonato de maior exposição e de maior proporção a nível nacional. É um trampolim para os atletas, para as competições internacionais, como tu bem dissesse, o Campeonato Sul-Americano. E também é um momento onde o atleta tem pra se colocar entre os melhores nadadores brasileiros, se classificar para as seleções. e também é uma oportunidade de ser visto por patrocinadores, né, Marcelo? A federação agora, nós aqui estamos em março, nós já, no nosso calendário, nós já cumprimos seis eventos, três de águas abertas, dois de nível nacional e um de nível estadual. E estamos muito felizes dessa retomada, porque imagina tu te colocares na situação dos nossos atletas, hoje nós temos praticamente mil atletas federados, e eles treinando diariamente sem ter uma competição, né, Marcelo? Sem ter um propósito. Então agora, efetivamente, com o calendário nível estadual, nível nacional e nível internacional, os atletas podem se posicionar e podem fazer o seu cronograma, né, a sua proposta de trabalho, e efetivamente é na competição que eles conseguem mostrar os seus resultados e todo o esforço e todo o treinamento tem, pode ser atingido um resultado específico. Pois é, tu falaste em mil atletas, né, além, né, tu é presidente da federação, além das competições básicas de natação, a federação promove provas de polo aquático, nado sincronizado, saltos ornamentais, maratonas aquáticas, como tu já falaste, né, e natação para portadores de deficiência. Como a federação se estrutura, né, para essas diversas modalidades, né, tu falaste mais de mil afiliados, como se estrutura? Bom, Marcelo, em primeiro lugar, nós assumimos, eu assumi a presidência junto com a minha diretoria no final do ano passado, né, então é bastante recente. Então, nós tomamos como objetivo inicial focarmos na natação, que é o esporte, vamos pensar assim, o primeiro esporte para que possa acontecer os outros esportes que também são olímpicos, na qual nós somos responsáveis, é necessário ter uma natação de base, né. Então, nós tentamos e estamos focados na natação de piscina, na natação de águas abertas, e agora, no segundo semestre, nós vamos focar no polo aquático, nado sincronizado, e a natação, a paranatação, nós temos uma base, um treinamento muito forte, muito específico, e um apoio muito grande em nível nacional, e a gente pretende também buscar, apoiar o desenvolvimento desse esporte, né. Muito pouca gente sabe, Marcelo, que na realidade, a gente brinca que ninguém morre por não saber jogar bola ou jogar basquete, né, não querendo minimizar ou desmerecer os outros esportes, que são tão importantes quanto, mas a gente pode morrer afogado, sim. Então, a gente tem um projeto, um programa de inserção social e também de aumentar a capilaridade da natação. Tem alguns países, como a Europa, como a Inglaterra, que é obrigatório a prática da natação, né, por lei. E nós entendemos, nós estamos tentando buscar essa regulamentação, não para tornar obrigatório, mas esclarecer um problema social, um problema de segurança social, que é, no Brasil hoje, anualmente, entre 3 a 10 anos, é a segunda maior morte por acidentes, é afogamento, né. São 7.300 mortes por ano de crianças entre 3 a 10 anos. Isso é um problema social, isso é um problema que a gente não pode fechar os olhos, e a gente cabe a nós, não só ensinarmos a maior quantidade de pessoas a nadar, mas o principal de tudo é esclarecer quanto aos riscos de nos colocarmos num ambiente aquático, né, quer seja rio, quer seja uma piscina, quer seja um mar, né, que nós temos aqui no Brasil, uma extensão litorânea absurda e uma quantidade de rios infinita, praticamente. Mas, por incrível que pareça, 50% desses acidentes ainda ocorrem em piscinas, por simples falta de esclarecimento e por cuidados como uma sinalização adequada ou até mesmo atentar e esclarecer aos pais e às pessoas que constroem uma piscina dos riscos que estão inerentes a mesmo, né, Marcelo? Olha só esse número, 50% de acidentes em piscinas, hein. E alguma proposta, vocês têm assim, por exemplo, criar uma política de inclusão social, né, por exemplo, voltada para o público infanto-juvenil, são trabalhos como esses, fazer, por exemplo, um censo de desportos, o que vocês estão, vamos dizer assim, averiguando, pensando a respeito? É, a primeira situação é conhecer para poder propor. Então, nós estamos praticando um censo da natação para nós podermos mensurar efetivamente o que é a natação a nível estadual, porque eu quero, daqui em 2025, mostrar como nós éramos e como é que nós estaremos em 2025. Mas nós já temos implantado nas competições a distribuição de placas de estandarização, nós fizemos, no final do ano passado, o Campeonato Brasileiro, nós sediamos aqui no Parque Aquático do Grim Náutico União, o Campeonato Brasileiro, com mais de 650 atletas, 118 clubes participaram dessa competição e nós fizemos a distribuição de cartazes de sinalização para serem colocados nas piscinas, nos clubes e nos ambientes, hoje, condomínios, placas que ajudam a mostrar os riscos e, ao mesmo tempo, como devem ser feitas as sinalizações e medidas de segurança. Também nos eventos de águas abertas, Marcelo, a gente tem, numa parceria com a Brigada Militar, com os bombeiros, feito palestras de esclarecimento, nós temos o projeto do Salva Vida Mirim, é um projeto executado pelos bombeiros, mas a gente abre espaço para serem executados em cada evento que nós fazemos, também com esse intuito de informar, de conscientizar. Então, já são práticas que já estão sendo realizadas, vamos dizer assim. Muito bem. Toshio Tadano, presidente da Federação Gaúcha de Esportes Aquáticos. Toshio, muito obrigado pela gentileza e a tua atenção com a gente aqui no TV Esportes, esperamos aí novamente, futuramente, conversar sobre mais atividades da Federação, tá bom? Um grande abraço. Muito obrigado, agradecemos em nome da Federação, o espaço concedido, um bom trabalho para vocês e fiquem com Deus. Igualmente. TV Esportes faz agora um breve intervalo, na volta vamos falar sobre o aniversário do Inter, a final do gauchão, estadual de futebol americano, brasileirão de futebol feminino, futsal e tênis. Fica com a gente. Estamos de volta com o TV Esportes e agora a gente sopra as velhinhas do Esporte Clube Internacional, que na próxima segunda-feira completa 113 anos de atividades. Parabéns, colorados! Em 4 de abril de 1909, nasce em Porto Alegre um novo clube de futebol. Os irmãos Pop, vindos de São Paulo, criam em Porto Alegre o Esporte Clube Internacional. Aberto a todos já em 1926, aceitava atletas negros. Até 1969, a equipe colorada jogou no Estádio dos Eucaliptos. Até que no dia 6 de abril de 1969, o estádio foi inaugurado com a partida entre Inter e Benfica. Claudio Miro faz o primeiro gol do novo estádio. Vitória colorada por 2 a 1. Inicia a chamada Era Beira-Rio, com muitos títulos. Em 1975, Inter campeão brasileiro, 1 a 0 contra o Cruzeiro. O Bi veio contra o Corinthians em 1976. Em 1979, tricampeão brasileiro invicto contra o Vasco. Na Copa do Brasil, o título colorado veio com 1 a 0 contra o Fluminense. Duas libertadores, a primeira contra o São Paulo. Bi da América contra o Tivas, do México. Além disso, a maior conquista. O Mundial de Clubes contra o Barcelona. E o Internacional volta aos gramados esta semana para o reencontro com uma competição que já levantou o caneco. A Copa Sul-Americana. A equipe colorada viaja esta semana para Guayaquil, no Equador, onde vai enfrentar o Noébe de Outubre, pela rodada de abertura da fase de grupos pela chave E. O jogo é nesta quarta-feira, às 9h30 da noite. Independiente, Medellín, da Colômbia. E Guaireña, do Paraguai, disputam com gaúchos e equatorianos. Apenas uma vaga para a próxima fase. O Inter está longe dos gramados e da bola desde a vitória no Grenal da Arena por 1 a 0 e a eliminação pelos saldos e gols nas semifinais do Campeonato Gaúcho, há 10 dias. Gauchão que termina neste sábado, após confronto final entre Grêmio e Ipiranga. Mais detalhes do estadual brasileiro feminino. Liga Gaúcha de futsal, futebol americano, tênis, judô e natação. Acompanhe na Agenda Esportiva. E a bola começa a rolar para o jogo da volta às 4h30 da tarde na casa do Grêmio. A vitória tricolor por 1 a 0 sábado passado no Colosso da Lagoa, em Erechim, dá a vantagem do empate ao Grêmio. O gol foi marcado por Lucas Silva, cobrando pênalti, marcado pelo VAR no final do jogo. Se o time não perder na arena, a torcida gremista vai comemorar o Penta Campeonato Estadual. Real, Brasília e Grêmio abrem logo mais, 3h da tarde, a quinta rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Na rodada anterior, o duelo entre tricolores foi pior para as gaúchas. 3 a 0 para o São Paulo e 14º lugar na tabela. Quarto colocado depois de perder para a nova líder ferroviária em Araraquara, as gurias coloradas têm compromisso também neste sábado diante do Bragantino. O jogo começa às 4h da tarde no gramado do Sesc Campestre, em Porto Alegre. Futebol de salão. Dentro de instantes, 1h15 da tarde, a CBF visita o Santo André pela segunda rodada da Liga Nacional de Futsal. O único gaúcho a vencer na competição até aqui, o time de Carlos Barbosa vem de vitória sobre o Taubaté, 4 a 0 no último sábado. Derrotado na estreia, 3 a 2 para o Santo André, em São Paulo, o Atlântico volta às quadras neste sábado a partir das 7 da noite contra o São José Futsal, em Erechim. A Açoeva joga amanhã em Venâncio Aires, a partir das 11 da manhã, contra o Joaçaba, de Santa Catarina. Domingo passado, a Febre Amarela abriu os trabalhos em Foz do Iguaçu, no Paraná, e levou 5 a 1 do Foz. Dois jogos abrem a segunda rodada do Campeonato Gaúcho de Futebol Americano neste sábado a partir das 3 da tarde. Pelo Grupo A, tem União da Serra e Canoas Bous, em Farroupilha. Já o Carlos Barbosa Chimangos recebe o Porto Alegre Pumpkins, equipes que vêm de vitória na rodada anterior. O time da casa aplicou 5 a 3 sobre o União e a representação da capital derrotou o Canoas Bous por 27 a 20. Para desporto, de terça a sexta-feira da semana que vem, a seleção brasileira de futebol de cinco disputa em Buenos Aires, na Argentina, a quarta edição da Copa Tango. O goleiro Luan de Lacerda Gonçalves, da Associação Gaúcho de Futebol de Cegos, a Agafuc, será o representante gaúcho na competição. A Copa Tango é o primeiro de quatro torneios previstos este ano como preparação para a modalidade para os Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Super Tênis RS. Em seu primeiro retorno desde a paralisação por conta da pandemia, a competição aberta ontem se estende até domingo no Clube Comercial de Carazinho. O Super Tênis RS reúne atletas das categorias classe, sênior e infanto juvenil. A promoção é da Federação Gaúcha de Tênis. Em parceria com a Federação Francesa de Tênis, a Confederação Brasileira da Modalidade promove a partir desta quinta-feira até o próximo final de semana a 15ª edição do Roland Garros Junior Wild Card Series no Brasil. Com classificação assegurada para o Roland Garros Juvenil, a ser realizado em Paris, na França, os novos campeões surgirão do confronto entre algumas das principais promessas do tênis brasileiro. Entre eles, o gaúcho Thiago Guglieri, segundo colocado no ranking sul-americano dos 16 anos e um dos favoritos ao título. O torneio da categoria será disputado em chaves de simples por 16 atletas juniores femininos e 16 masculinos. No TVA Esportes, recebemos o vice-presidente de Esportes da Associação Leopoldino Juvenil, Luiz Augusto Portal. Leopoldino Juvenil, sem dúvida, clube de muita tradição e história, não é mesmo, presidente? Uma boa tarde. Boa tarde. Pois é, nosso clube é um clube tradicional de Porto Alegre, que estatutariamente desenvolve o tênis como a principal modalidade. Então, o tênis está no nosso DNA e é por aí que a gente tem uma tradição reconhecida não só em nível nacional como internacional. Muito bem. Presidente, claro, como tu disseste aí, tradição no tênis, mas estão sendo desenvolvidas outras atividades, outras modalidades. Entre elas, está sendo desenvolvido o projeto Movimente-se. O que é esse projeto, presidente? Explica para a gente. Pois, olha, esse projeto é, na verdade, um projeto permanente que a gente se ocupa para noticiar os nossos associados das diversas modalidades esportivas que são oferecidas pelo clube. Então, o tênis é o carro-chefe, é verdade, é o nosso principal esporte, mas seguido do tênis a gente tem à disposição dos associados a natação, por exemplo, e hoje já se tem tantos alunos matriculados nas escolas de natação quanto os alunos matriculados nas escolas de tênis. Então, a natação é, sem dúvida, o nosso segundo esporte de maior procura pelos associados. Além disso, hidroginástica, futsal, escola e equipe, vôlei, patinação, temos as lutas com o judô, tai chi chuan, jiu-jitsu, karatê, danças, balé e jazz. Temos uma academia de musculação à disposição dos sócios também para exercícios completos, com aulas também de pilates, de yoga. Temos o estúdio do brinquedo, que é para crianças poderem já, de uma maneira lúdica, terem contato com esses diversos esportes que o clube oferece. E, recentemente, inauguramos uma equipe de caminhada e corrida, que é uma novidade, que esse ano, então, está sendo introduzida, mais uma opção para o nosso associado poder, então, se movimentar, praticar esporte, exercitar quaisquer das modalidades que são oferecidas pelo clube. Muito bem. Bom, claro, como eu disse, é um estilo de vida, tem o foco à saúde, a questão do movimento, mas também tem um foco de formação de cidadão, porque abrange também as primeiras idades, os primeiros anos. É um trabalho multidisciplinar. Multidisciplinar, né? Multidisciplinar. A gente tem bebês recém-nascidos, obviamente, com os pais, fazendo aulas de hidroginástica na natação, nas piscinas, e temos, assim, sêniores, senhores e senhoras, porque não dizia, perto de 80 anos jogando tênis regularmente e jogando um belo tênis, porque se propuseram a praticar esportes ao longo de toda essa vida. Então, o tênis é um esporte que ele prima muito por esse cavaleirismo, por essa lealdade. Então, ele é um esporte que acrescenta, sem dúvida, assim, uma performance para o dia a dia da vida, né? Então, é uma complementação necessária que se tem, tanto trazendo os objetivos, as formações pessoais e profissionais, e o que o esporte acaba complementando e traduzindo, formando, assim, uma simbiose, uma harmonia para o melhor possível, né? É um ato de congraçamento, os sócios podem, ali, enfim, trocarem experiências também, exercerem relações pessoais, e, a partir daí, praticar o esporte, né? De uma forma sadia, para aliviar o estresse, para poder ter esse desenvolvimento, assim, do próprio corpo, essa saúde, né, do corpo, que é muito importante, né? Muito bem. Presidente, voltando um pouco ao carro-chefe, tênis. Tem competições agora, se aproximando, nesse mês de abril, eu tenho circuito de tênis gaúcho, segunda etapa, né? O que está previsto, presidente? Como é que está, qual é a expectativa para essas competições? O que está sendo programado? Sim, nós já iniciamos o ano com a nossa tradicional Copa Verão, onde se abre um torneio de tênis a todos os não sócios, os jogadores dos clubes com irmãos, né, e quaisquer interessados que queiram jogar. Tivemos isso em janeiro, em fevereiro foi realizada a Brasil Juniors Cup, que é a antiga Copa Gerdau, que é um evento do calendário internacional do tênis juvenil, onde vários atletas já se destacaram com um ranking internacional. O próprio Guga já ganhou esse torneio, Andy Rod, que vários, Del Potro, e recentemente o filho do próprio Bjorn Borg, jogou aqui nas nossas dependências do ano passado. Isso ocorreu em fevereiro. Agora temos as etapas dos torneios juvenil. Em junho, no aniversário do clube, teremos a Taça LJ, tanto o Master quanto o Juvenil, que também é um torneio aberto. São os únicos dois torneios abertos, é a Copa Verão em janeiro e a Taça LJ em junho. Além disso, mais para o fim do ano, temos a Copa Ione Borba Dias, que é um torneio Master também, que faz parte do circuito ITF, que tem uma procura enorme. É tradicional já há mais de 36 anos que se realiza nas nossas dependências. E fora o calendário da nossa equipe, que os torneios de tênis envolvem praticamente, mensalmente existem confrontos no interior do Estado e até fora do Estado, nos diversos calendários da Federação Estadual e da CBT. Muito bem. Presidente, só para finalizar, ainda para este ano, em relação ao tênis, o grande destaque é a 36ª edição do Sêneros Internacional de Tênis, não é, professor? Previsto, presidente, previsto para o final de ano, em novembro, acho que é a data, mas está previsto, não é? Novembro, isso. Esse é o principal torneio de nível Master, é um torneio do ITF, como eu já coloquei, que vem pessoas do mundo inteiro para participar desse confronto. No Juvenil, sim, temos essa taça ALJ, Juvenil e Master também. Então, a taça congrega ambas categorias, o Juvenil e o Master. O torneio Ioni Borba é só Master, isso e mais para o final do ano. Muito bem. Luiz Augusto Portal, presidente e vice-presidente de Esportes da Associação Leopoldina Juvenil, conosco aqui no TVA Esportes. Muito obrigado pela gentileza e atenção conosco. uma boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Um abraço. Esta edição do TVA Esportes está chegando ao seu final, nós voltamos no próximo sábado, ao meio-dia. Até lá. Tchau. 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 Tchau.